E aí gente, bom dia! Vou dar hoje uma esfoliação no meu cabelo, porque esse restinho de argilha, essa argilha durou, mas já deu até o preço do meu, madurou, durou, foi muito. Ela é ótima e maravilhosa. Vou usar com esse chá aqui, de cravo, olha o cravo aqui embaixo. Ó, com chá de cravo, tá bom? Vou usar no chá, pra acalmar, pra cheirar toda a... É ótimo esse chá, é maravilhoso. É, pra acalmar, pra tudo, tá? Vai limpar seu couro cabeludo. Isso, eu vou ver o tanto que eu vou pano aqui, eu vou dividir meu cabelo, acho que vai ser todo. Vou comprar outro, eu não fico sem, adoro. Compre uma argilha verde, é melhor. Ela cresce o cabelo, ela tira o ceborré, ela limpa tudo, tira que é machucadinho, caspa, tira tudo, tá? Mexi aqui, põe numa vasilha de louça, que é melhor. Não deixa ele endurecer o cabelo, tá? Eu vou deixar 5 minutinhos, meu cabelo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, mas dá, tô dando pente, que milagre. Tem que dividir o cabelo direitinho, por quê? Vai no couro cabelo. Isso aqui vai endurecer, antes de endurecer, vocês vão fazer a massagem, tá? Por quê? É, pra poder tirar toda a casquinha, machucadinho, ó. Eu gosto dela molinha, tem gente que vai fazer a durinha, pra não pingar, ela vai ser molinha. Pra vocês poderem passar bem, tá? Eu não sei correr o vídeo, eu já falei isso, né? Não sei, vou aprender. Mas vamos ver o correndo vídeo aí. Vou passar lá atrás, não é uma coisa aqui, que tá escorrendo. Então, vou mostrar aqui, ó. Mas, deve, quanto pode que eu vou passar aqui? De mês, de mês, de mês, de mês, de mês, de mês, se você quiser. Tem muito tempo no pote. Muita tempo mesmo, né? Dura muito, a regina dura demais, gente. Dura muito, eu adoro. Faz esse chá. Amada, pode fazer com água? Pode fazer com água, mas o chá, eu também, o chá de cravo, vai ligar, crescer pro cabelo, né? Isso aqui vai dar aquela limpeza boa, até no cabelo mesmo. Vai só no pote. Eu não faço só no pote mesmo. Por quê? Porque eu gosto também de dar um... ainda sofre também no cabelo. Então, o que sobra, eu passo, tá? Eu faço bem a massagem pra limpar aqui, costa. Aqui, costa. Vocês não tem massagem. Então, é uma limpeza e tanto. Pode fazer depois dos seus encontros. Como é ótimo e maravilhoso. O couro fica limpinho, fica até lisinho. Tanto que fica limpo, tá bom? Eu gosto de fazer com chá. Tem gente que já põe a água, já faz pote, porque essa mesmo. Por quê? Porque a argila já é um remédio. Ela já vem pronta pro seu lugar. Ela já é um remédio. Tem gente que faz com açúcar, eu não gosto. Não gosto. Tem gente que faz com fubá. Não gosto de jeito nenhum. Gente, por que que eu não gosto de usar um café só? Um café. A boca, um café e tudo. Uma vez eu vou usar pra muita mais. É uma bagunça e o trem não sai do seu cabelo. Então, é o que eu tô falando. Entendeu? O negócio não sai do seu cabelo de jeito nenhum. Mas não sai mesmo. Então, a mesma coisa eu tô falando isso aqui. Eu já compro isso aqui pronto. Pra que que eu vou passar açúcar? Machuca, arranha. Não, ele escorreu que tudo. Não tem problema não. O cabelo tá lindo. O cabelo tá lindo. Tá? O que eu tô falando? Por quê? Tá precisando. É o cabelo que tá precisando. Vou ficar assim. Vou lavar. Pronto. Não, já faz isso. Lava e pronto. Escreve o canal. Vê o seu like. Obrigada aí por tudo. Jesus o bençoa. Não preciso por prático. Aí. Passa no cabelo também. Dá um brilho. Ó. Pai um nada de cabelo aqui. Nada. Beijo. Fica com Deus. Jesus abençoa. Depois eu vou vim aí. Né? Depois que eu retirar, eu vou vim aí com ele aí, passando um chá calmante. Por quê? Me esfregou demais o couro cabelinho. Eu tenho que ter um chá calmante. Pra poder passar. Tá bom? Eu não vou estar com o meu cabelo. Vou deixar respirar. Eu esfreguei muito, né? Só pra poder deixar esfriar. Tá acabando o meu chá. Vou fazer mais. Vou fazer de novo. Fica com Deus. Me inscreve no canal. Deixa o like. Tchau. Vou deixar pra vocês verem. Grava aqui, ó. Pode pôr canela. Pode ser em pó. Pode ser em pau. Pode ser o que quiser. Tchau. Fica com Deus. Ei, gente. Voltei aqui, ó. Voltei com o creme calmante. Depois da argilha. Ó. Lavei. Já tomei um banjo. Lavei. Olha pra vocês verem. Depois da argilha. Gente, limpo. O cabelo demais. Olha aqui como é que o cabelo fica. Tá limpinho. Maravilhoso. Vou passar meu... Olha o cabelo. O creme calmante. Por quê? Porque eu esfreguei, né? De esfoliação aí. Com argilha. Você só passa e deixa. Dorme com ele. Vocês vão ver aqui. Tá aqui. Deixa eu dar pra vocês verem. Pera aí. Aí, ó. Tá aqui. Cravo estrelado. Eu compro pedaço de estrelado. Eu não comprei ele inteiro porque ele é muito caro. O estrelado cresce o cabelo. Dá brilho, macieiro. É maravilhoso. Tem o cravo aqui. Ó. Tá vendo? Faz isso aí pra vocês verem. Depois que você desfoliar o cabelo. Tem que desfoliar. Tem que tirar essas casquinhas. Ele vai acalmar. Vai estarar. Tudo quanto é. Se der machucadinho, vai melhorar. O meu não dá. Não passa a unha. Mas eu gosto de passar o... O chá calmante. Por quê? Porque é ótimo. Você dá um correio e uma refrescança. Cresce o cabelo. É maravilhoso. Esse chá de cravo, gente. Faz isso aí. Eu não fico sem o chá de cravo de jeito nenhum. Cravo estrelado. Tá? Que é um tônico. Isso é maravilhoso. Muito bom. Você pode pôr aqui no meio da argilha pra você soltar o cabelo. Tá bom? Eu já fiz isso aí. Tá no vídeo já aí. Aí. Tá maravilhoso. Tá vendo? Minha cabeça tá limpinha. Ótimo. Já passei. Já esfreguei aí com argilha. Você pode escolher ou a verde ou a branca. Você é que sabe. Tá? Ai, meu cabelo tá crescendo. Então é isso aí. Tá aqui, ó. Cravo. Ó. Tá o cravo. Esclalado. Tá tudo aqui. Tá bom? Ah, mas eu não tô vendo. Esclalado aí. Escreve aí no canal. Deixe seu like. Obrigada por tudo. Que Jesus abençoe. Gente, me ajuda aí. Tá escorrendo aqui. Ui. Tá escorrendo. Me ajuda pra que o YouTube entende lá. Que vocês gostarem da receitinha. Pra mim crescer. Que Deus fizesse o meu canal crescer. Que eu não cresço. Ai, meu Deus do céu. Pro canal crescer. Tá bom? Pra mim ganhar minha praquinha. Muito obrigada por tudo. Beijo. Fica com Deus. Fica sempre estendendo os negócios. Jesus abençoa. Fica aí desse chá. Vocês não vão se arrepender. Tá? Esse é um tônico maravilhoso. Dorme com ele. Depois vocês me fazem. Escreve o cabelo, gente. Dá trilha. Dá uma feliz. Maravilhoso. Nossa. Muito bom. Ai, que delícia. Ó. Passa com o cabelo limpo pra você dormir com ele. Eu lavo na cabeça um dia sim e um dia não. Então, isso aqui fica no banheiro. Tá? Fica no banheiro. Eu já despiro lá. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Faz isso aí. Tá bom?